Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO DC Super Villains ou LEGO DC Super Vilões, gente! E hoje eu não estou aparecendo no vídeo porque... é... Bom, seguinte, hoje estamos aqui para fazer a DLC Parte 2 do filme do Shazam, né? Saiu agora há pouco, né? Mais ou menos umas duas horas atrás, a DLC do Shazam. Eu já gravei essa DLC três vezes e o vídeo travou as três vezes, gente. Então eu estou gravando num outro programa que eu tenho aqui, onde eu não consigo colocar webcam para vocês. Então por isso que eu não estou aparecendo no vídeo, né? Eu vou tentar e espero que não trave o vídeo, porque se travar, gente, eu não sei mais o que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer uma live aí para mostrar essa nova DLC do Shazam, porque toda hora está travando. E eu acho que não é um jogo, gente. Eu acho que nem é um programa. Eu acho que, na verdade, é a própria DLC do Shazam que por algum motivo está travando. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver essa DLC pela terceira vez para mim e pela primeira vez para vocês, eu imagino, né? Confronto de Sivana, né? O nome da DLC. Vamos colocar aqui. Friadélfia é o nome da parte da fase. Só tem uma parte, né? E vamos lá. Infelizmente, não vai dar para eu fazer como se fosse a primeira vez, né? Então ele vai selecionar uma equipe aí, mas eu vou tentar jogar como se fosse a primeira vez dessa DLC. Porque como o meu save, o LEGO salva automaticamente, então eu já perdi o save sem ter jogado ela pela primeira vez, né, gente? Vamos lá. Vamos esperar a historinha, que a historinha é bem legal. E é bem igual a do filme também. E eu espero que o vídeo não trave, porque senão, olha, eu desisto. Eu vou fazer uma live, né, para vocês. Melhor. Bem-vindos de volta, criançada. Estão prontos para curtir o resto da minha história? Certo. Onde é que foi que eu parei? Ah, é? Antes que eu descobrisse onde o Sivana estava, ele levou o Fred de volta para o lar adotivo. Só que eu não era mais aquele super-herói grande e musculoso. Mas ele subestimou a garotada, viu? Ha! Batarã e que tem na cara! Chega de tirar vantagem, seu ladrãozinho de poder! Retirada estratégica! Corremos para o carnaval de inverno para se misturar na multidão. Bom, não deu muito certo. Não dá para esconder um bonitão como eu por tanto tempo. O médico e os bichos assustadores acharam a gente e botaram o resto do povo para correr. Sivana tinha nos encurralado. De novo. Os planos A, B, C, D, E, F e G falharam. Aí tive que desistir dos meus poderes para salvar os outros. A menos que... Luz! Shazam! Ha! 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 Por essa o velhote não esperava. Isso aí! O doutor Olho Fedido teve que encarar nós seis! Essa historinha é muito legal, cara. É muito legal essa historinha aí. E o dublador também é muito engraçado. Conforme ele vai dublando, narrando a história, né? Onde está a gente longe, lá? Nossa, o Maracê Sérgio não foi longe mesmo. Vamos lá. Aqui a gente vai batalhar com o Sivana. Se não estiver travando nessa parte, é porque provavelmente não está travando a gravação. E eu espero que não, gente. Do fundo do coração, eu espero que não. Porque, nossa, gravar pela quarta vez o mesmo vídeo, olha, acaba se tornando até cansativo já. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos agir como se fosse a primeira vez, né? Para vocês. Olha só. A gente só consegue afetar o Sivana, o doutor Sivana, que no filme foi chamado de doutor Silvana. Não sei por qual motivo, gente. Não sei porque eles chamaram ele de doutor Silvana no filme, porque o nome dele é doutor Sivana, né? A gente só consegue tirar dois corações dele por vez, ó. Por cada rodada aqui de golpes que a gente consegue acertar nele. E, aliás, comenta aí se você já assistiu o filme do Shazam, que é um filme muito divertido para a família toda, né? Pelo menos o Raposo aqui indica para a família inteira, cara. Um filme muito divertido. A DC, na minha opinião, estava precisando de um filme divertido assim, né? Algumas coisas, por ser a segunda vez que a gente está jogando a DLC, fica bugado. Porque aí, no caso, a dublagem ficou com o som bem longe, né? Na primeira vez, ela fica normal, mas como, né, o save do jogo já salvou. Orgulho. Esse aí é o orgulho. A gente vai ter que enfrentar o orgulho, a gula e também a ira, né? Vai ser os três monstros aí dos sete pecados que a gente vai ter que enfrentar. Vamos começar pela gula, que eu já sei onde ele está. Está aqui desse lado. Afinal, eu já joguei essa fase três vezes, né? Mas tudo bem, vamos fingir como se fosse... Olha só, gente! Um carrinho de hot dog. Olha só. Um carrinho de hot dog. Será que é para atrair a gula? Será, gente? Os novos poderes da Darla eram bem o que a gente precisava para esclarecer as coisas. E essa aqui é a família Shazam, ó. Olha só, cada um dos familiares lá, dos irmãos adotivos lá do Billy Batson, né? Que ganhou poder. Eles ficaram com um poder diferente um do outro, gente. Isso aí ficou bem legal lá no filme, hein? Assiste o filme. Se você não assistiu, assista, porque eu acho que vai sair de cartaz, né? Vai sair do cinema em breve, porque teremos aí Vingadores Ultimato. E provavelmente, acho que 90%, 80% das salas vão ser só de Vingadores Ultimato, né? Porque é o filme mais esperado de muito tempo. Beleza. Tem umas peças ali para a gente construir. Vamos construir com a Darla. Boa. O Coringa não era para estar na fase. É porque ele faz parte dos personagens selecionados para fazer o 100% da fase. Mas a gente vai fazer em outro vídeo. Esse aqui a gente está curtindo a história. Olha o gula, ó. Ele foi atraído pelo cheiro lá do Hot Dog e o ventilador que a gente construiu. Funcionou! A gula caiu na armadilha! Isso é o que acontece com quem é guloso. Essa dublagem, cara, é muito engraçada. Isso que acontece com quem é guloso. Caiu na armadilha ali de comida, né? Vamos lá. Agora a gente vai deter aqui a... Vamos deter... Eu vou jogar com o personagem como se fosse o personagem da história mesmo. Que a gente joga nessa parte com o Fred e o Eugine, né? Eugine. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. A gente tem que vir aqui, ó. Energizar esse painel de eletricidade. Para causar um curto-circuito ali naquela cabaninha. E depois a gente vai atrair a... O orgulho, na verdade. Perdão. O orgulho para uma armadilha também. Olha lá, ó. E no filme, gente, tem uma situação muito engraçada do Papai Noel nessas partes aí das batalhas, cara. Assiste o filme. Se você puder, assista ao filme que é muito legal. Muito divertido. Vamos lá. Deixa eu construir aqui. A gente vai construir um painel de eletricidade. E eu espero de verdade que o vídeo não esteja travando. Se vocês estiverem assistindo, se estiverem no canal é porque não travou, né? Vai ser um milagre se não travar. Ok. Dei um curto-circuito ali na roda... Não. Eu ia falar roda gigante, mas na verdade é... No carrossel, né? A gente imaginava que a super-força dele viria a calhar. Olha só. Como eu falei para vocês, né? Cada um deles ficou com um poder específico. E o Pedro... Olha só. Esse aqui é o Pedro. Shazam Pedro, né? Essa aqui é a Darla. A gente estava com o Fred. Tem o Eugene. E tem mais uma que a gente vai conhecer depois, quando eu mostrar todos os personagens dessa DLC, né? O Pedro, gente, ele ficou com a super-força, ó. Ele ficou super-forte, né? A Darla com a velocidade. O Fred, acho que ele ficou no filme com a habilidade de voar, se não me engano. O Eugene, acho que ficou com a eletricidade. E tem mais uma outra lá da família deles que eu não sei bem com o que ela ficou. Talvez com imunidade à bala, né? Não sei, porque o Shazam tem imunidade à bala também. Olha lá. Vai atrair o orgulho para uma armadilha, né? Beleza, gente. Atraímos o orgulho. Agora precisamos enfrentar apenas a ira. Que é muito poderosa, aliás. Olha lá. Tudo certo, encontramos a ira. Ah, eita. Nem preciso dizer que isso era uma péssima notícia. A ira a gente já viu no... Não, não é o Coringa que é para jogar com a ira, né, gente? A gente está jogando a história. O Coringa vai ficar para a próxima. A ira, a gente já apresentou esse personagem... Opa! Já apresentamos esse personagem no vídeo da DLC anterior, né? Da primeira DLC que eu mostrei todos os personagens. Eu mostrei para vocês a ira. Se você não assistiu, assiste. E, aliás, se você é novo no meu canal, se inscreve aí. E também se inscreve no meu segundo canal, porque o canal do Raposo Verde, infelizmente, está em perigo, gente. Está correndo perigo aí de não existir mais futuramente. Estou esperando ter certeza dessa informação. Então, se inscreva no segundo canal, né? Até porque vai ter jogos diferentes lá que não tem aqui no canal do Raposo Verde. Eita, nós. Fui derrotado aqui. Fui derrotado. Calma. Eu estou falando? A ira é poderosa, cara. Ela ou ele é forte, né? Eu não sei se é ela ou ele, né? Vamos. Falta só um coração. Só um coração, gente. Eita, deixa eu me afastar aqui. Deixa eu me afastar. Isso, vai, Darla. Pega ele. Ih, conseguimos, conseguimos. Esse aí é o Eugini, gente. Ele ficou com a habilidade do raio, né? E agora a batalha final contra o Dr. Sivana. Mas agora que a ira estava fora da jogada, era hora de derrubar o Sivana de uma vez por todas. Não, eu quero o Shazam. É o Shazam. Isso, o Shazam do filme. É ele que enfrenta o Sivana. Então vamos colocar ele para enfrentar o Sivana aqui. Como se fosse um modo história, né? Já que, infelizmente, não dá para voltar o save, né? Quando você joga o Lego e ele tem um salvamento automático, não dá mais para voltar o que você fez, né? Então aqui, no meu caso, não dá para voltar mais o save. Eu tenho que jogar como se fosse a primeira vez. Vamos. Calma aí, a gente tem que golpear ele ali até tirar todos os corações. Falta só três corações, basicamente. E tem que desfiar desses ataques elétricos dele também, que é muito poderoso. Vai, Shazam. Para cima. Para cima dele. Foge, foge, foge. Foge. Espera os ataques dele de novo. Espera os ataques dele. Calma aí, que ele vai atacar de novo. Calma aí. Não, não vai atacar mais, não. Toma essa, Sivana. Calma aí. Foge. Eita, nós. Ih, já era. Quando ele pega com essa magia aí, gente, fica difícil de confrontar o Sivana. Sivana, né? Aí, consegui, consegui, consegui. Derrotamos o Dr. Sivana. A família Shazam, gente. A família Shazam aí. Assista o filme se você não assistiu. É muito legal. Raposa recomenda demais para você assistir com toda a sua família aí. Bem divertido, né? Acho que até a DC estava precisando de um filme, assim, mais... É... Como é que eu posso falar? Bobalhão, né? Um filme mais bobalhão, né? Que é bem divertido. E no próximo vídeo, a gente vai conhecer todos os personagens que vieram com essa DLC. Ó, tem muitos personagens ali, como vocês puderam ver. A gente vai conhecer todos eles. E, além disso, também, a gente vai fazer outro vídeo com 100% desta fase, se for possível, né? Porque eu não sei se o vídeo travou, não. Se vocês estiverem assistindo o vídeo, é porque não travou. Se o vídeo não saiu, é porque travou. Provavelmente. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando para aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreve no meu segundo canal também, né? Porque vai ter jogos diferentes lá. Jogos que vocês pedem que eu não trago aqui no Raposa Verde. E também vai ser uma garantia caso o Raposa Verde, né? O canal Raposa Verde, por algum motivo, acabe, né? Que depois eu explico para vocês isso aí direito, né? Acho que a maioria já está sabendo. Mas, enfim. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!